fala meus amigos tudo bem com vocês tudo certinho comigo está ótimo graças a deus eu quero trazer vocês num passeio aqui hoje passei que vocês vão adorar gente eu tenho uma surpresa para vocês aqui quero falar umas coisas nesse vídeo aqui que não é uma surpresa é uma coisa que a gente vai contar assim coisa que me emociona porque daqui a pouquinho conto então pessoal ó estamos aqui nessa igrejinha certo olha uma igreja que ela tá abandonada ela foi reformada porque ela não era grande assim a igreja de santos reis quantas folhas de reis não chegou aqui muitas folhas de reis eu já cheguei e vi em festa aqui já vi muita festa aqui de santos reis bom já que eu falei que já vim festa aqui eu quero contar uma história para vocês agora gente há muitos anos que eu não venho aqui muitos anos quero mostrar aqui ó e queria falar para vocês aqui eu confesso que ficou um pouco emocionado tá vendo aquela casa lá no fundo aquilo não é uma casa aquele é um grupo escolar e eu fiz a terceira série ali gente era na zona rural esse grupo aí quando eu morava na zona rural e eu fiz a terceira série ali eu tava parado lembrando dos amigos essa lavoura de café aqui também eu vou contar outra história vocês aqui é um campo futebol pode ver que é retinho vendo aqui ó eu joguei bola aqui com meus 16 anos pessoal e no recreio também tinha um gol aqui e o outro gol era lá próxima escola então no recreio a gente brincava futebol aqui de pique pega vinha na igrejinha né deixa eu mostrar uma coisa pra vocês a fazenda que morava é aqui ó dava que cinco quilômetros a gente vinha na escola não tinha escola próximo tinha carro chave também não morava de lá daquela árvore ali bem para lá então vinha trilhava esse caminho aqui passava numa cava que eu vou mostrar daqui a pouquinho acaba que eu passava pra mim pra escola junto com meus sobrinhos com meus amiguinhos vem aqui ó é é é então só lembrando a vocês é eu joguei futebol aqui com 16 17 18 19 anos mas quando eu estudava que a terceira série eu tinha em torno que eu acho que eu tava com 78 anos 78 anos 10 anos não me lembro bem eu vou falar pra vocês que deu vão chorar não porque deu sim viu deu que pô eu tinha de 7 para 89 anos aqui estudava ali eu vou lá filmar escola pra vocês verem é e aqui olha o campo futebol que jogava bola aqui viu como é retinha essa lavoura ea igrejinha está fechada fechada a gente é fechada essa mangueira a gente brincava em cima ela era grande eu não sei se era grande porque a gente era pequeno né ela era grande essa igrejinha então pessoal a igrejinha de santos reis vim muitas festas aqui porque as festas de santos reis as mais próximas no candinhos no vidigal tamoji quase não tinha na cidade mesmo que antigamente foi de santos reis era mais nas roças né então a gente vinha nessas festas aqui e eu me lembro chegava duas folhas de reis aqui e pessoal viu o percurso que eu fazia aqui olha lá em cima tá vendo aquela árvore aquela árvore ali com essa grandona daquela árvore lá deve ter uns três quilômetros de lá que deve ter uns dois então é cinco quilômetros batido sair de lá seis horas da manhã para chegar aqui a sete todo dia segunda a sexta e chegava ainda tinha que trabalhar ajudar a família né chegava lá meio dia almoçava ainda tinha que trabalhar na roça é coisa não é fácil não foi fácil mas graças a deus né tudo passa e hoje a gente agradece agradece por tudo que é tudo aprendizado é mesmo se agradece graças a deus a gente tá muito bem como digo tem mais que agradecer que pedir graças a deus né então pessoal mostrando para vocês aqui a greve vamos lá na escola eu vou pegar o carro aqui eu não sei se eu corto o vídeo ou eu vou gravando se ficar muito grande eu depois se ficar muito grande eu paro eu corto ele tá bom pessoal eu vou passar esse carregador aqui mesmo tem lugar de passar aqui no meio da rua se quer lugar de passar vou lá na escola onde eu estudei a emoção é grande pessoal esse dia de muita emoção tô fazendo vídeos muitos vídeos aqui algum alguns lugares sabe então tem alguns lugares aqui na região que eu tô fazendo que eu gosto de fazer mais região tá região aqui nossa quanta vez joguei bola aqui fiz alguns gols lindos aqui né nesse local aqui então a gente ia estudar eu passava aqui com meus amiguinhos às vezes os amigos não vinha os parentes que estudavam também não vinha né e eu vinha sozinho às vezes para estudar a família né o pai a mãe não não deixava a gente perder aula não tinha que estudar coisa simples família numerosa tudo naquela humildade morado morando na fazenda muito bom vem comigo vamos lá vara de café passa no carro olha onde a gente passou aí ó olha como é fica riscadinho né pessoal então aqui foi a escola que a gente que eu estudei fechar os vidros acho que virou casa de morador aqui virou a porta era enorme aqui ó a porta então era grande aqui não sei se tem morador aqui não vou nem me aproximar muito nossa árvore que a gente brincava aqui as meninas né e o campo de futebol pertinho pertinho aqui vamos dar uma olhada aqui no fundo aqui e filmar essa igreja está abandonado está caído né mas tem morador sim teve né não sei a gente com chiqueiro aqui para bola que teve gente morando aqui sim gente falar devagar aqui que vai que pessoa também tinha até um forno olha só tinha chiqueirinha aqui ao cheiro do extremo do porco a gente brincava nesse meio aqui falar para vocês eu até sonho às vezes que estou aqui porque a gente sonha né quando é criança assim nos lugares que a gente ia fazer as coisas a gente sonha a minha sala de aula antigamente era um antigamente não era assim um professor para cada cada matéria cada como é que diz cada série não minha sala minha sala era essa aqui ó essas duas janelas que eram era uma duas três quatro cinco seis sete oito lá de lá né então a professora minha ela dava aula para a primeira segunda terceira e quarta série tudo no lugar só a gente era meio danado nesse lugar aqui ó mas nem até de madeira eu lembro dia que o nosso professor depois de castigo só que eu não ficava né eu peguei ela não era forrado eu segurei na trave ali não cai foi sair do outro lado só na mão assim segurando e andando igual que eles mais alterou filista sabe não sei se é esse nome mesmo que o pessoal que faz aquelas a professor ficou bravo aí gente não era essa portinha não era essa porta grande todinha aqui ó e lá dentro era o corredor e as classes né olha o lugar que eu estudei aqui gente é muita emoção como diz o rei são tantas emoções essa telha não era dessa telha não era aquele outro telhado acho aqui a gente olha só a professora que vinha da cidade e na época eu estudava aqui ela morava que ela morava aqui também na zona rural depois ela saiu e veio outro professor pra cá certo é só então que trazer vocês nesse passeio aqui hoje estava passando na estrada aqui e lembrando o que a gente tem muita emoção para mim tem muito valor entendeu fazia muitos anos que eu não vim aqui e na escola banda tá hoje é uma escola abandonada me lembro das professor aqui lembro dos meus amiguinhos minhas amigas muitos já partiram e o futebol também que a gente batia aqui tinha um barzinho ali quinhentinho de longe jogar aqui a gente era bom de bola até hoje ainda corro um pouco certo pessoal quero agradecer muito a você que vem nesse passeio comigo a você que passeou comigo aqui nesse lugar gostoso nesse lugar bonito certo pessoal onde eu peço desculpa por ter me emocionado porque a gente emociona né é rever o lugar onde a gente estudou quando criança a lugar que a gente praticamente passou muito tempo aqui é lugar de jogar futebol vinha nas festas também quero agradecer a você que passeou comigo se inscreva aí no canal deixe o seu joinha ative o sininho tá bom e vem sempre comigo tá certo pessoal fiquem com Deus e até o próximo vídeo que Deus abençoe a cada um e aí Amém.